Boa tarde para vocês. Queria começar agradecendo a oportunidade de estar aqui, agradecer ao Samuca, agradecer a vocês que estão acompanhando o último painel desse dia. E gostaria de convidar para vir aqui ao palco o Hélio Graciosa, presidente do CPQD e diretor da Telebrasil. Sérgio Quiroga, presidente para a América Latina da Ericsson e diretor da Telebrasil. Pedro Graça, diretor executivo de marketing do Grupo Estácio. Otávio Berwanger, diretor de ensino e pesquisa do Grupo Agacor. E Gustavo Ramos, diretor de novas plataformas da Globosat. Bom, então, acho que inovação é um assunto que é bem quente, que é tratado em vários fóruns. Eu acho interessante a gente começar um pouco definindo o que é inovação, porque é uma palavra tão usada que ela acaba perdendo um pouco o significado. No meu livro, O Desafio da Inovação, eu usei uma definição que eu gosto bastante, que é de um cara chamado Jeffrey Nicholson, ele foi vice-presidente da 3M, um dos caras que inventou o post-it. Ele dizia o seguinte, que pesquisa é transformar conhecimento em dinheiro, inovação é o contrário disso, é transformar... pesquisa é transformar dinheiro em conhecimento. Muito obrigado. E inovação é o contrário disso, transformar conhecimento em dinheiro. Muita gente não gosta dessa definição, porque em alguns mercados, por exemplo, em saúde, em educação, o resultado não é necessariamente dinheiro. Você pode usar os recursos para você atender mais pessoas, atender melhor as pessoas, ter um resultado acadêmico melhor, e não necessariamente ter mais faturamento. Mas, de qualquer forma, a inovação está ligada a resultado. Então, eu queria conversar um pouco com vocês, como essas novidades da área de tips estão modificando cada um dos mercados. Então, acho que a gente podia começar um pouco com o Pedro Graça. As minhas filhas, que estão no ensino básico, elas ficaram felizes no ano passado, porque eles iam começar a usar tablets. Fizeram um teste com algumas salas, e depois elas vieram para mim e falaram que elas estavam tristes, porque eles desistiram de usar tablets. porque eles falaram que as crianças menores fazem tudo direitinho, fazem a lição no tablet, mas as maiores ficam fazendo outras coisas e não prestam atenção na aula. Eu sei que, no caso de vocês, o ensino superior é um caso diferente, mas acho que tem esses dois lados. Por um lado, a tecnologia permite fazer muitas coisas que não eram possíveis e, por outro, também esse domínio da tecnologia pelo aluno traz uma dificuldade para a sala de aula. E mesmo em educação à distância, colegas professores reclamam, falam que na educação à distância você diminui a qualidade do ensino. Não é a mesma coisa de estar presente na sala de aula. Eu queria saber um pouco do que vocês estão fazendo e de como vocês lidam com essas contradições do uso da tecnologia. Bom, primeiro, agradecer o convite. Para a gente ser da área de educação e ser convidado para um painel de inovação já é um orgulho e chama a atenção. A área de educação, acho que não é um destaque em inovação. Acho que há 200 anos não tem evoluído contra as outras áreas. Com certeza, vem atrás das outras áreas. Para a gente, inovação não é uma... não acaba sendo... é muito mais do que um desafio, é uma obrigação. A forma de relacionamento, independente de tecnologia, a forma de relacionar... e a forma de relacionamento mudou completamente com o nosso aluno. A gente se relacionava com ele num formato... Hoje, a gente está se relacionando num formato completamente diferente. O nosso maior desafio é quando a gente traz para a sala de aula e quando a gente traz para a educação, tecnologia, é trazer isso, mas não pela tecnologia e sim. E quando a gente trouxe o tablet, e aí talvez... um dos motivos deles terem problemas ou não com a aplicação do tablet, é que quando a gente traz o tablet para a sala de aula, traz o tablet para a educação, em nenhum momento é pelo tablet e é muito mais pela forma como a gente se relaciona com os alunos. Então, no nosso caso, o tablet, nós disponibilizamos para os alunos o material didático, o material didático que ele utiliza, os livros que ele utiliza, a gente entrega, entregava no formato de papel, a gente passou a entregar um tablet e esse material passa e passou a ser disponibilizado para o tablet de forma digital. Mas, muito mais do que ser disponibilizado, ele passou a ser uma ferramenta, uma rede social em cima do livro. Então, hoje, os alunos que estão em Brasília, ou que estão em Salvador, ou que estão em Florianópolis, eles que estão lendo o mesmo livro, eles debatem, ou têm a possibilidade de debater em cima desse assunto. Então, qualquer marcação que um aluno faça num livro, qualquer anotação que ele faz num livro, ele, obviamente, pelo desejo dele, ele pode disponibilizar isso para os demais. E, a partir desse momento, eles vão trocando informações. Então, quando a gente vê esse desenvolvimento, o desafio que a gente tem é muito mais de relacionamento, muito mais de criar uma nova forma de se relacionar, do que propriamente de introduzir a tecnologia, ou de introduzir meios novos para a educação. Acho que talvez o maior destaque disso seja o ensino à distância. O ensino à distância é uma realidade, cresceu muito, e nitidamente é uma nova forma de a gente se relacionar a um novo jeito de a gente entregar o conteúdo. Acho que esse é o nosso desafio, é como fazer isso e cada vez estar prestando mais atenção nisso, e cada vez, não testar, porque isso não é um teste, mas é cada vez experimentar e acompanhar esse desenvolvimento. Muito obrigado, Pedro. Agora, eu queria perguntar para o Gustavo, sobre as mudanças no setor de audiovisual, porque o modelo que a gente teve até pouco tempo de televisão era baseado em uma escassez, na escassez do canal de 6 MHz, da TV aberta, analógico, então, como aquele bem era escasso, você tinha de ter uma grade de programação, transmitir um programa só para o maior número de pessoas, e isso foi se modificando quando chegou o cabo, a TV via satélite, com o digital, isso acaba até... até deixa de fazer sentido. Recentemente, a Bloomberg Business Week publicou uma matéria sobre um concorrente de vocês, o Netflix, e chamou assim, a fera que engole a web toda noite, porque nos horários de pico, eles usam um terço da banda disponível nos Estados Unidos. Eu queria saber como o mercado de audiovisual está sendo modificado para esse cenário de banda larga, em que as pessoas querem ver o programa que elas querem, na hora que elas querem. Obrigado, primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite, obrigado pela presença dos valentes que estão aí até agora. É um caso interessante, eu acho talvez até bem emblemático, de vários segmentos, no qual você tem uma tecnologia, um ecossistema de tecnologia, que tem a banda que aumenta, uma série de plataformas em torno dessa banda que aumenta, então plataformas de vídeo, plataformas de recomendação, big data análises, billing, etc, etc. formou-se realmente um ecossistema, não tem outro nome, em parte motivado até pelos OTTs, pelos over the tops, como esse aí que você falou, o Valdemar, eu não falo o nome dele. E esses produtos todos, eles foram gerando essa base que, de certa forma, agora a indústria da TV paga, a indústria da TV está utilizando. Então, eu digo que é emblemático, porque toda empresa passa por aquela sensação de eu ter um negócio dominante, estou me vendo atacado por alguma coisa que ainda é muito pequena, honestamente, eu devo me mover, não devo me mover, acho que todo mundo aqui, de alguma forma, passa por isso no dia a dia. A resposta da TV paga, tanto das operadoras, quanto da programadora, da qual faço parte, foi se mover. Então, a gente olha os produtos das operadoras todas de VOD, de vídeo sob demanda. No caso das programadoras, várias fizeram uma série de movimentos. A Globosat, especificamente, a gente pegar os últimos 12 meses, a gente lançou seis produtos. Um deles só de TV Everywhere linear, que é do futebol. Eu acho até que o espaço para a TV linear no Brasil, através de redes móveis, não é tão grande como a gente imagina. acho que a maior parte das coisas deve se mover para o VOD. Faz sentido que algumas coisas, cinema, séries, infantil e tal, se movam para o VOD ao longo do tempo, apesar de, obviamente, não existir um espaço grande para o linear, mas foi, portanto, um produto, Premiere FC. De resto, Telecine Play, Filos, Receita GNT, Combate, que a gente lançou semana passada, e o Mais Biz de Música que a gente lança semana que vem. Com isso, a gente tenta, de alguma forma, aprender, proteger a cadeia de valor da gente, e tal, tem um desafio grande de footprint de devices, então, uma das coisas que a gente viu fora do Brasil, e até para esse player que você citou, o sucesso vem um pouco da base de devices instalados conectados e conectados à internet, como console de jogos nos Estados Unidos, como Blu-ray na Europa, como TV conectada na Europa, e tal, e a gente não tem exatamente uma reprodução dessa situação no Brasil, mas já está se movendo. A gente lança o Xbox agora, o aplicativo, esse mês, já estamos em Android, já estamos em iOS, já estamos em PC, lançamos duas TVs conectadas em julho. Então, tem essa rapidez, da gente estar tentando preencher esses espaços, errando ao longo do tempo, já errou um bocado, vai errar muito mais, toda vez que eu vejo em algum evento da conversa, eu falo isso, o nosso cara de RP diz, não fala isso, eu falo, a gente vai errar um bocado, a gente errou muito, errou todo dia. Mas acho que faz parte do jogo mesmo, então, estamos tranquilos em relação a isso, e é um head natural que a gente faz ao botar esses produtos no mercado, e vamos ver o que dá. Obrigado, Gustavo. Eu queria saber do doutor Otávio, então, um pouco de como a tecnologia de informação e as telecomunicações estão sendo usadas pelo setor de saúde, principalmente tendo em vista os desafios da saúde no Brasil. A gente tem essa polêmica que está na mídia da importação de médicos estrangeiros sem validação do diploma, mas isso é um pouco da reação dessa dificuldade de atender as pessoas em lugares remotos, e eu queria saber então de você como que a tecnologia pode ser aplicada principalmente nisso. Muito obrigado, é uma honra estar aqui, agradecer o convite, certamente importante, acho que eu sou o corpo mais estranho aqui para ser médico, cardiologista, eu estou aprendendo muito, mas acho que a aplicação é total e tem a ver com o fato de eu estar aqui justamente, passado nós médicos ficávamos entrecheirados dentro dos nossos próprios congressos discutindo estentes, medicações antitrobóticas, anticoagulantes, etc. E mais e mais a gente tem usado a tecnologia a nosso favor. E você, acho que tanto a apresentação foi brilhante quanto o seu comentário, realmente existe essa necessidade, no Brasil isso é claríssimo, um país de dimensões continentais, de a gente levar muitas vezes a informação, o diagnóstico rápido, correto, acurado e num tempo adequado para pacientes. Existem hoje exemplos concretos disso, hoje existe por exemplo uma rede, para me exemplificar ficar mais fácil, mais objetivo, uma rede de teleletrocardiograma e segunda opinião que hoje está em 363 ambulâncias do SAMU, principalmente em regiões norte, nordeste, centro-oeste, às vezes não dispõe de um cardiologista, que é do momento que se o médico que está lá na ambulância detecta, a emergência ele consegue transmitir em poucos segundos um electrocardiograma e exames cardíacos para uma central, por exemplo, no H-Core, recebe aquilo em pouquíssimos minutos, uma segunda opinião, tem que ser de médico para médico, o CFM ainda não permite você atender um paciente à distância sem ter o médico na outra parte, eu acho que está certo, mas de certa forma facilita às vezes o profissional, o generalista, ter o apoio de um profissional, existe hoje também um desenvolvimento grande nisso, inclusive com aparelhos inteligentes que, por exemplo, eletrocardiogramas inteligentes que você não precisa solicitar o exame, ele fica monitorizando um paciente, paciente alto risco, por exemplo, fez uma cirurgia cardíaca, colocou um marcapasto, etc., um paciente que pode fazer arritmia, que se não for detectada pode até ser fatal, o próprio eletrocardiograma ligado por redes neurais, etc., consegue detectar isso, avisar uma central, existe nessa área de robótica que foi falado, por exemplo, cirurgia robótica hoje e tem muito a ver com telecomunicação, já é uma realidade, por exemplo, tratamento do câncer de próstata, já se faz isso no Brasil, está aprovado pela FDA, cirurgia cardíaca, vai no mesmo item, mas não só a cirurgia, a própria visita guiada, por exemplo, você tem uma orientação, existem, como ele falou, a Universidade de Miami é pioneira, num robô, que é dotado de toda a parte tecnológica que os senhores conhecem, quer dizer, é capaz de percorrer um hospital, fazer uma discussão à distância, quer dizer, você pode ter num local remoto nos Estados Unidos um especialista de Harvard, da Universidade de Miami, olhando o caso, discutindo, por exemplo, diagnóstico dermatológico, essa lesão de pele e tal, então isso é bastante motivante, a questão de aplicativos, por exemplo, hoje em dia no Brasil o maior problema que a gente tem são doenças crônicas, então, por exemplo, hipertensão, diabetes, obesidade, o próprio HIV hoje, pelo tempo, é considerado uma doença crônica, são situações clínicas que às vezes necessitam o uso de medicação a longo prazo, adesão é um problema, isso em todas as classes sociais, mesmo na classe A, quer dizer, mesmo o auto-executivo que está sempre viajando num avião em reunião, é muito fácil esquecer a medicação, isso tem um efeito bastante nocivo para a saúde, hoje você tem aplicativos que conseguem identificar o seu medicamento, lhe alertar na dose correta, alertar o seu médico, se você mandar o exame na hora certa, por exemplo, um exame de glicose, você consegue fazer, transmitir para o seu médico, ele diz, não, ajuste a sua insulina, assim, então isso é muito interessante, mas só para finalizar e não me estender muito, mas um aspecto que é importante nisso, eu acho que, e aí vale a união de forças aqui, e nós temos, tudo isso que nós estamos falando é interessante, mas ele deve ser submetido a pesquisa científica séria, quer dizer, precisa ser validado, às vezes é muito bonito, um aplicativo, uma inovação, mas não necessariamente aquilo tem um efeito em reduzir eventos, aumentar a qualidade de vida, etc., então é necessária uma junção de forças entre as empresas, o setor público, as empresas privadas de inovação, e o setor da saúde fazer essas pesquisas, está sendo feito, por exemplo, todos esses exemplos que eu dei foram submetidos a pesquisas sérias, por isso até tem aprovação, muitos pela FDA, pela Anvisa, então acho que isso é um caminho que eu vejo com muito bons olhos e interessante. Muito obrigado, doutor Otávio, eu tenho uma pergunta então, doutor Hélio, que é o seguinte, se a gente, existem vários indicadores de inovação, existem patentes, existem participação de produtos lançados recentemente no faturamento, no resultado, um deles é a exportação, se a gente pegar a pauta de exportação brasileira, a gente vê muitas commodities, a gente vê os aviões da Embraer, mas vê pouco produto de TIC, eu queria saber na sua opinião, o que falta, o que precisava ser feito para o Brasil se tornar um jogador mundial no mercado de telecomunicações e tecnologia da informação, a partir da experiência de vocês, um centro de pesquisa e desenvolvimento genuinamente brasileiro, com todos esses anos de experiência. Renato, posso falar um pouquinho primeiro da minha área e depois para responder a sua... eu estava comentando com alguém aí no intervalo que esse painel aqui era um painel que não ia ter polêmica, porque todo mundo aqui de telecomunicações, todo mundo que usa TIC para melhorar o desempenho das suas áreas, mas eu resolvi achar uma que eu vou fazer no final, está bom ou não? Não, mas no final da minha fala aqui. Primeiro, eu preciso vender um peixe aqui, o que é o seguinte, o título é é o impacto das telecomunicações na inovação. Então, no nosso caso, que somos um centro, fomos criados para desenvolver tecnologia de telecomunicações e em 98 viramos uma entidade privada, isso impactou da seguinte maneira, quer dizer, o nosso conhecimento na área de telecomunicações nos permitiu sonhar e entrar em outras áreas. Então, hoje nós estruturamos a nossa ação estratégica do CPQD em quatro grandes que a gente chama lá temas estruturantes. um é o Banda Larga, que é essencialmente da nossa área, um é Cidades Digitais, que utiliza muitas TICs para aumentar a sua produtividade, o outro é o Smart Grid, que também é a introdução maciça das tecnologias da informação e comunicação, para racionalizar os investimentos na geração, melhorar a confiabilidade da transmissão, flexibilizar a distribuição, o consumo, tudo isso é TIC no mundo elétrico. E o outro é no setor financeiro, são as quatro áreas que a gente usa lá, que a gente está estruturando. Agora, nessas quatro áreas, eu queria fazer um comentário que é o seguinte, a gente tem que pensar em qualquer desenvolvimento lá, de hardware ou de software, em algumas coisas que acontecem sempre. Uma é a questão da evolução da tecnologia da informação. O Paradiso apresentou algumas coisas, mas tem uma outra visão que é o seguinte, nos anos 60, 70, os sistemas de TI, de computação, era o centrado nos grandes sistemas e cada fabricante tinha o seu padrão, não existia padrão. Depois, essa coisa evoluiu, nos anos 90, já era o PC, todo mundo usava, então, nos anos 90, a TI era chamada centrada nos PCs. Hoje, nós vivemos uma época em que a TI toda é centrada na internet. Mas agora, já começamos a entrar numa nova era que é a seguinte, acho que até algum aspecto já foi mencionado antes, a potência das ferramentas de computação e de tecnologia de informação já permite que os sistemas que se desenvolvam se dirigem não mais a uma massa de clientes ou uma massa de cidadãos, mas quase que a um individualmente. Então, nós estamos entrando numa era das TI's que é voltada a que eles chamam de customer center, ou seja, centrada na pessoa, ou sentada no cidadão, ou sentada no cliente. Então, quando a gente desenvolve lá, a gente tem que levar em consideração isso. Outra questão que a gente tem que levar em consideração, que também não vou me delongar, é a questão da mobilidade. Hoje, todo mundo quer fazer tudo em todo lugar. O terceiro ponto, que parece trivial, mas não é, é a questão da segurança disso tudo. A internet não foi projetada com segurança. Foi projetada para pessoas que se confiam em comunicar. E hoje, há várias aplicações que precisam de segurança para emitir dados médicos, tem que ter segurança, senão todo mundo, banco principalmente. Então, esse é um cuidado que tem que ter no desenvolvimento. Bom, agora, acho que o Paradiso mencionou a questão do carro. Hoje, o cara pode parar, vai ao lado do seu carro e ainda não tem o Bluetooth lá e freia o teu carro. Então, segurança tem que ser pensado sempre. E o quarto ponto, que eu considero interessante, é o seguinte, que nós, do mundo das telecomunicações, achávamos que era um segmento limpo, ambientalmente, correto, durante muitos anos. Hoje, já não somos. Os bilhões de computadores e celulares que tem por aí ofendem o ambiente pelo menos de duas maneiras. Uma, no consumo de energia. No Brasil, isso não é tão grave porque a nossa matriz é bem na hidrelétrica, mas no mundo, é. E o outro, é o descarte. Vira um problema você descartar o lixo eletrônico. Então, também tem que pensar quando se desenvolve nisso aí. Então, essa é a maneira que a gente atua lá. Posso passar para a provocação? Então, primeiro, vou falar uma coisa que eu me lembrei, que vai aumentar o nosso orgulho aqui de trabalhar em telecom, que é o seguinte, me lembrei de um relatório que foi feito por encomenda do governo francês na década de 70, que foi conhecido no mundo inteiro sobre o relatório Norrat. quem já tem cabelo branco vai lembrar disso aí, não é possível que não lembre quem estava no setor. Mas esse relatório foi o seguinte, o governo francês contratou lá esse Monor e um outro companheiro para fazer um relatório para estudar o impacto dos computadores na sociedade, no futuro da sociedade. E ele, e lá tem, ele fala lá de vários impactos, mas o que eu achei mais importante é o seguinte, é que os computadores em si, cada um usando individualmente, eles iam ter um certo impacto, mas o impacto maior, o impacto seria multiplicado, sei lá, por 100, a hora que esses computadores estiverem interconectados. Então, o que quer dizer isso para nós que somos de telecom? A interconexão das bases de dados, computadora, é que realmente provoca um efeito maior de mudança na sociedade. Então, nesse aspecto, nós que trabalhamos aqui no setor podemos ficar orgulhosos. Aí vem o contraponto, que foi um artigo, quer dizer, essa notícia saiu no jornal que eu vou falar aqui, mas como eu comentei com algumas pessoas, as pessoas não sabiam, eu vou comentar aqui. Então, saiu aí um artigo, um americano, um comunista americano escreveu um artigo, acho que em agosto do ano passado, dizendo o seguinte, quer dizer, comparando a contribuição de diversas tecnologias para o aumento da produtividade da economia. Ele pegou um período de 1750, 1830, onde foi introduzida a máquina a vapor e as ferrovias. Pegou um período de 1870 a 1900, onde foi introduzido o motor à explosão, o petróleo, a indústria química, e pegou um período de 1960 para cá, onde se introduziram os computadores, os celulares, a internet. E a conclusão dele foi que o período que menos contribuiu para a produtividade foi o nosso período aqui. Que o segundo período foi muito mais... Não, também no segundo período teve a introdução da eletricidade. Então, o nosso... Então, o que eu estava pensando? Supondo que o estudo... Eu não sei como é, não li o artigo, eu só li a notícia sobre o artigo. Que o cara esteja certo, quer dizer, a contribuição ainda do nosso setor para a produtividade, por mais que a gente ache bacana, foi menor do que os outros ciclos. E lá ele comenta também que fala, por exemplo, quando o sujeito usa o Facebook, todos os jogos que se faz na internet, que isso não contribui para a produtividade da economia, contribui para outras coisas. Mas eu não tenho dúvida que esse negócio todo mudou a sociedade e alguém precisa estudar aí, talvez a Cláudia que já fez os estudos econômicos, porque os benefícios que provocam para a sociedade são, não necessariamente, aumentam a produtividade da economia. São outros benefícios, estamos falando aqui de medicina, educação, entretenimento. Esse era o meu speech nisso, agora eu vou responder a sua pergunta. Que é o seguinte, o... quer dizer, que é o jogo desse negócio aqui. O que acontece nesse jogo aí das telecomunicações, das TIs? você tem uma camada importante, que é a camada física disso, que são os equipamentos. Isso que mexe na balança de pagamento. Então, na parte de equipamentos, você tem, ainda tem embaixo dela os componentes que vão formar os equipamentos. Então, partindo de baixo para cima, você tem, nessa parte de componentes, materiais, coisas mais básicas, para você ser um player mundial, você tem que investir muito durante muito tempo. Então, se o Brasil quiser ser um player, ele tem que escolher um, não dá para ser todas as áreas de componentes ou de microeletrônica, investir e esperar um tempo para ter resultado na balança de pagamento. Na área de equipamentos, também é preciso investimento, mas menos. Então, nessa parte de equipamentos, o Brasil já começa a ter áreas em que nós somos competitivos internacionalmente, áreas de comunicações óticas, nós já somos competitivos internacionalmente. Aí, quando você sobe naquele modelo e olha para as aplicações, é onde existem as oportunidades. Porque, para você bolar uma aplicação, você não precisa ter um investimento enorme de bilhões de dólares, não. Você tem que ter uma pessoa, alguma espécie, criativa, que bole uma inovação, algum espírito, ou muito espírito, empreendedor, para tornar aquela ideia um dinheiro, não é isso? E, eventualmente, alguém que possa investir no início ali, que são os ventos de capitalismo. Então, eu acho que no Brasil, o Brasil é tido, sim, como um povo, uma sociedade inovativa, criativa, tem muita criatividade em várias áreas. Mas o Brasil ainda não conseguiu dar esse outro gap aí, do empreendedorismo e de acreditar, o capital de risco, acreditar nas empresas emergentes. Isso ainda está faltando, há vários movimentos em termos de governo, mas a nossa sociedade é diferente das que de outras, quer dizer, a gente tem dificuldade de aceitar uma inovação que nasça aqui. A gente tem uma facilidade, às vezes, de pegar uma inovação que vem de longe, vem lá do, ainda um aspecto do espírito provinciano brasileiro ainda tem. E uma inovação que nasce aqui, a gente fica, até como empresa, ou com dificuldade de experimentar. Mas aí, eu acho que é aí que existe a maior oportunidade. E esse negócio de over the top, essas coisas todas, olha, na semana passada, Yahoo comprou uma empresa do rapaz que nem terminou a faculdade e deu um bilhão de não sei quanto. Quer dizer, criatividade, alguém acreditou nele para ele tocar. E a gente tem que ir atrás desses nossos inovadores e empreendedores. Eu acho que é que apreço as oportunidades. Obrigado. Agora, Quiroga, eu queria perguntar para você, vocês, a Erikson, são gigantes e tem uma operação importante aqui de pesquisa e desenvolvimento que trabalha em rede com outros laboratórios de vocês pelo mundo e vocês têm dificuldade de ter esse trabalho reconhecido aí pela regulamentação, de ter a tecnologia desenvolvida no Brasil ser reconhecida como brasileira. Como você vê o ambiente de inovação no Brasil nesse setor de telecomunicações? Obrigado. Alô? Obrigado pela pergunta, obrigado pelo convite aqui, obrigado por participar desse painel, veja esse lado aqui do painel, conteúdo, é o conteúdo de todas as redes que a gente está disposto a fazer desde o início a gente está, a intenção da Erikson desde que nasceu era se globalizar. A Erikson é uma empresa sueca que sobrevive baseado em outros países do mundo. Se a gente pensasse só em Suécia já tinha fechado há muito tempo. Então, em 1891 a gente chegou ao Brasil e chegada ao Brasil significa você vir com fábrica, você vir com centro de pesquisa e desenvolvimento, com gente, ou seja, hoje a gente está beirando as 8 mil pessoas que a gente tem aqui no Brasil e boa parte dessas pessoas, ou seja, estão fazendo pesquisa e desenvolvimento para o mundo todo. Não adianta eu fazer aqui um pedacinho que a gente não vai fazer um produto em telecomunicações inteiro, de cabo a rabo. Você vai desenvolver um pedacinho que vai ser, que vai juntar com o resto do mundo e não tem ninguém que faça isso inteiro aqui. Desculpa, eu estou assumindo isso aí, não tem ninguém. O que significa? A gente tem um pedaço, está querendo fazer um pedaço da banda larga, ou seja, um pedaço de rádio e a gente dentro desse conceito de tecnologia, dentro da nossa área e aqui para os New Kids in the Block aqui, que a gente está aqui nesse painel há, acho que eu frequento aqui há 20 anos, então para você, é ótimo ver vocês aqui, porque a gente está vendo conteúdo de e-health, e-learning e tudo isso que as redes são feitas, a gente pensava em redes fixas, hoje para cada acesso de banda larga fixa no Brasil, existem quatro de banda larga móvel, então a Ericsson é responsável pelo desenvolvimento, ou seja, pela liderança disso aí, então nós queremos trazer para o Brasil um pedacinho da pesquisa e desenvolvimento, certo? E tem que ter coragem, eu vou discordar um pouquinho aqui, vamos criar um, apesar da gente ser do mesmo time aqui, de futebol, eu vou discordar um pouco aqui com o Hélio, você quer investir em pesquisa e desenvolvimento em telecomunicações, prepare-se para gastar 15% do teu faturamento, tá bom? Telecomunicações é a inovação da inovação, se você, ah, é também inovação um pedaço, ah, turbina de avião, é inovação, negócio de eletricidade, eletrônica de potência, é, mas os caras lá estão gastando 5%, nós somos os líderes mundiais de investimento em pesquisa e desenvolvimento para as telecomunicações, a Ericsson investe religiosamente 15%, isso aí significa 5 bilhões de dólares anuais, tá, quer brincar de telecomunicações? Vem, mas prepara para gastar, senão você não vai ser líder ou vai copiar. Bom, esses 15%, obviamente nós queremos investir no Brasil, é difícil as portais, as regras são tão duras para certas coisas e tão desregradas para as outras coisas, gente, antes de entrar aqui, a gente estava conversando que qualquer um vai lá e utiliza os postes de luz aqui, você não vê se é eletricidade, se é cabo e a cidade de São Paulo hoje está tão feia, né, mas, tudo bem, é tão regrado e a gente não está conseguindo, a gente já gastou 8 milhões de reais, trouxemos uma linha de desenvolvimento para cá e não conseguimos emplacar como conteúdo nacional, mas tudo bem, nós temos 500 pessoas aqui que trabalham com isso, são parte de um centro mundial que nós estamos fazendo, que estamos conseguindo, nós apostamos no Brasil, continuamos apostando, vamos apostar, vamos continuar liderando, tá, e só para acabar o negócio de inovação, investir 15%, eu estou batendo em 15%, há 10 anos atrás, Graciosa, a gente tinha umas, sei lá, umas 15 empresas fornecedoras de redes, não era? Era rede fixa e tal, hoje, você diz quantas? Diz você. Não, no mundo. Cinco. Comparado pesquisa e desenvolvimento de 10 anos atrás para agora, caiu em números reais 31%, a inovação, o investimento em inovação está caindo, então é corajoso quem continua botando 15% lá, empresas de outros setores botam cinco, botam três e é de alta tecnologia, nós somos então altíssima tecnologia e queremos colocar no Brasil e vamos continuar brigando, não é o primeiro não que a gente vai parar, a gente vai continuar. você foi citado e eu queria também fazer uma pergunta que é outra parte dessa pergunta que eu fiz para ele, que a gente viu Estados Unidos, Europa, reclamando na OMC, falando que as regras brasileiras são discriminatórias em relação às empresas estrangeiras, eu queria saber sua visão a respeito disso. é, na verdade, primeiro eu queria só fazer um comentário que eu não sei até que nós discordamos, mas tudo bem. Não, mas é que você falou que você investe um pouquinho, aqui nem tanto em, que você tem que investir muito em gente, nem tanto em negócio de equipamento. você está falando, quando você, não, talvez não faça, o que eu falei é o seguinte aqui, o investimento quando você vai descendo da camada física para o componente, você tem que aumentar o investimento, agora, o que eu falei que você precisa de menos investimento, é o desenvolvimento de aplicações em cima das bases, das plataformas tecnológicas que existem. Ok, está bom. Que foi o que esse rapaz fez, ele não inventou. Então, continuamos amigos. Continuamos amigos. Agora, voltando, mas voltando ao ponto, por exemplo, na área de equipamentos, quer dizer, hoje, quer dizer, há 10 anos atrás, nós não tínhamos uma empresa brasileira que produzia componegações ósseas hoje, nós temos uma empresa brasileira que foi investida durante bastante tempo, que concorre com as multinacionais aqui no Brasil e agora vai se preparar. É uma área, inclusive, que nós nem concorremos com a Ericsson, a Ericsson não está nessa área, pelo menos aqui no Brasil. Você não aparece nas licitações. Eu sou mineiro aqui. Agora, falando um pouco da política industrial, quer dizer, o que tem de novidade dessa política industrial do governo agora com relação a, sei lá, 20, 30 anos atrás? Que ela não faz a discriminação do capital. Você lembra lá no passado também quem tem cabelo, mas quem não tem já estudou isso aí, você é um jornalista. Quer dizer, lá nos anos 80 havia uma discriminação do capital. A empresa até para produzir, para poder fornecer no Brasil, na nossa área, eles tiveram que se nacionalizar. A Ericsson teve uma época que fez lá uma mudança do capital, para se nacionalizar. Esse tempo acabou. O que o governo está fomentando? Ele está fomentando a produção local e o desenvolvimento local. E um dos objetivos é esse que você falou aí, é diminuir o déficit na balança de pagamento. Então, são ferramentas de incentivo, eu diria, não sei, nada exagerado, mas faz parte do, não é isso? Não faz parte da reclamação do choro internacional, dizer que o Brasil está protegendo, e todo mundo, todas as nações, elas se protegem. Nações desenvolvidas, você não pode exagerar na proteção para tornar uma sociedade, uma economia totalmente não competitiva. mas em high-tech, todo mundo tem um grau de proteção. Europa tem, Estados Unidos tem, China tem, todo mundo tem. Então, o Brasil está fazendo uma coisa que não fazia, ficou um tempo sem fazer, eu diria, uma dosagem, não vou dizer que é adequada, mas como o governo tem disposição de dialogar com os segmentos, se a dosagem não for adequada, for alta, ele tem margem para conversar e para negociar. Agora, eu tenho uma pergunta para vocês, que é a mesma pergunta, que vocês falaram dessas novas aplicações, usando telecomunicações, quer dizer que o negócio de vocês está cada vez mais dependente das telecomunicações. Então, eu queria uma avaliação de cada um. Como vocês veem o serviço prestado hoje, onde estão os principais gargalos e como vocês esperam que esses serviços evoluam, essa rede evolua para os próximos anos? Eu acho que, principalmente, na área de saúde, de educação, a telemedicina quer chegar exatamente no lugar onde a rede ainda não está tão pronta. Eu acho que também a educação à distância é a mesma coisa. De repente, o aluno que está mais longe é o que mais precisa dela e é onde a rede também não está mais pronta. Então, eu queria uma avaliação de cada um de vocês, como vocês veem os serviços hoje, quais são os principais gargalos e como ele deve evoluir nos próximos anos. Alô? Agora sim. Então, eu... Bom, em primeiro lugar, eu acho que... Não é protecionismo, mas acho que nunca vai se... Vamos dizer, eu vejo as telecomunicações e tecnologia como um adjunto. a atuação do profissional de saúde acho que nunca vai ser substituída. Acho que é uma ferramenta que apoia a tomada de decisão. Então, acho que assim, na minha opinião, nunca... Aliás, quando se tentou fazer isso, há um tempo atrás, em Estados Unidos, se fez um estudo clínico onde se comparou condutas tomadas totalmente automatizadas por algoritmos versus condutas para o médico, a mortalidade foi bem maior nas condutas totalmente automatizadas. Você só alimenta os dados, ele diz, tome esse remédio, faça esses exames. Então, assim, é muito difícil chegar nesse ponto. Não é impossível, mas eu acho muito difícil prescindir disso. Então, acho mais como uma ferramenta de tomada de decisão. Acho que um dos desafios que você já colocou, principalmente em países low and middle income, assim como o nosso, é tornar isso acessível para uma parcela considerável da população. Aí tem um desafio tecnológico, que é muito mais de vocês do que o nosso, mas eu acho que essa questão no desenvolvimento de equipamentos, ter o que eu falei antes, essa questão, o outro gargalo, é o rigor científico para fazer as avaliações, fazer os estudos clínicos, existe toda uma metodologia, quando você tem uma tecnologia médica de fazer isso. E hoje, se está mais maduro, há um tempo atrás, eu acho que os institutos de pesquisa brasileiros, eu não sei se isso, de certa forma, responde um pouco questões das outras áreas, mas pelo menos na área da saúde, era muito centrado em um projeto pessoal, quer dizer, o indivíduo vai fazer o seu mestrado, doutorado, livre docência, que é muito comum na área da saúde, numa hipótese da cabeça dele, não havia um diálogo claro com o setor privado, com a indústria, de fazer uma inovação que seja útil academicamente, mas que possa ir para o mercado e ultimamente salvar vidas e melhorar a qualidade de vida. E hoje está mudando um pouco esse foco, a rede de colaboração, o próprio Ministério criou a Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia, uma rede de pesquisadores, envolve o setor privado também para o desenvolvimento internacional e nacional de estudos clínicos. Então, eu acho que esses são os desafios, o desafio tecnológico de tornar acessível e o rigor científico para a gente avaliar as tecnologias e ter certeza que elas realmente estão fazendo diferença, que eu acredito que vão fazer. Pedro, o que você tem a falar sobre? No caso da educação, claro que ter acesso, disponibilizar acesso a toda a população faz todo o sentido e acho que é o que a gente precisa. Obviamente, há um preço acessível, não só ter disponibilidade, mas eles poderem ter acesso. Mas eu te confesso que no setor da educação, acho que está atrás um pouco do setor de telecomunicações. Eu acho que se a gente tivesse hoje disponibilidade para o Brasil todo, se tivesse já isso mais desenvolvido, eu acho que a gente não teria acompanhado esse processo. A educação está no momento, está numa revolução, ou seja, uma velocidade para o setor da educação, mas está num processo de revolução. A gente vai, sim, cada vez mais customizar, cada vez entregar um conteúdo específico para cada um, ou seja, individual. E a gente tem muito para caminhar ainda. Sim, queremos ter acesso, queremos que todos tenham, mas eu acho que não é um gargalo ainda a área de ensino, acho que o maior gargalo é a própria área de ensino, e a própria área de ensino se readequar, e a gente está fazendo isso, a Estácio está buscando isso, e acho que está até liderando em certo sentido esses desenvolvimentos. E aí, sim, quando a gente conseguir encostar, eu acho que a gente deve encostar rápido, a gente vai precisar de acesso a todos. Como você vê hoje a infraestrutura e como você... Para a gente, claro, para a gente de conteúdo, de comunicação social, o problema não está nesse momento tanto... Vamos lá, a gente toma a situação hoje de banda, de footprint, de mobilidade, etc., como um dado do problema. É óbvio que a gente gostaria que fosse melhor, mas é um dado do problema. Hoje, para a gente, e a gente falou um pouquinho aqui, HTML5 surgiu, e tal, hoje para a gente a despadronização de suportes, o fato da gente ter que redesenvolver aplicativos para qualquer coisa que a gente tenha que fazer é um desespero enorme, então a gente está mais... E a questão do HTML5 não ter segurança ainda, não ter DRM, não ter rights management e tal. Então, isso é um problema para a gente que é muito específico nosso. Eu diria, em relação à banda, tem duas questões aí, até porque conteúdo, vídeo é o grande sugador de banda mundialmente, a Cisco volta e me apresenta alguma coisa que faz a gente ficar assustado. Uma coisa é a mudança para o 4K na televisão, isso vai criar uma pressão sobre uma exigência de melhoria do codec de internet e da compressão muito significativa, isso não vai demorar muito, e a gente tem que lembrar que do mesmo jeito que a gente lançou seis produtos de VOD nos últimos seis meses, outros estão sendo lançados, então, dependendo de como a gente vir, o melhor ou o pior está por vir agora, porque agora é que realmente a gente vai começar a transferir uma quantidade de vídeo em formato profissional a dois Mbps, três Mbps, de forma mais constante, mais massiva, isso é um ponto, então, um ponto só para levantar, porque acho que vai ser interessante o futuro próximo. Um outro ponto é, e isso interessa muito a gente, Olimpíadas e Copa. A Mbps deu um show nas Olimpíadas que passaram, e o comentário deles para nós, o nosso show foi, na verdade, a abertura do show de vocês. O show tem que ser de vocês agora, porque é quando realmente todas as tecnologias vão estar muito mais maduras e tal, e o grupo, Globo, Globosat, etc., como o Host Broadcaster, está interessado em fazer aplicações muito sofisticadas. Então, uma preocupação que a gente tem é, será que a gente consegue dar um show ou não consegue dar um show? Então, eu diria, esses dois pontos são importantes. Um é um aumento brutal agora da quantidade de vídeo, outro é o fato que a gente tem que se preparar para algo que vem por aí e que vai ser uma vitrine para a gente para o mundo. Gustavo, como você vê essa competição entre VOD e OTT? Porque normalmente são empresas de origem diferentes, são produtos estruturados diferentes, mas que no final eles acabam, para o espectador, acaba sendo basicamente a mesma coisa. Ele quer ver um programa, quer ver um filme, na hora que ele quiser, se o preço for razoável, ele vai lá e escolhe. Como você vê a competição dessas soluções? Com preocupação, com respeito. Apesar do VOD, dos OTTs, horrível, um monte de acrônimo junto, mas ser ainda um negócio relativamente pequeno, já mostraram em outros lugares do mundo que tem uma competência enorme. O que a gente, hoje, a forma como a gente vê isso é o seguinte, o percentual de pessoas que tem banda larga e não tem TV paga no Brasil caiu. E caiu até bastante nos últimos três anos. E deu, digamos, alguma tranquilidade para a gente trabalhar sobre a base de assinantes da TV paga. Então, uma das coisas que é um princípio que a Globosat tem adotado é a gente não está interessado na disrupção desse mercado, é um mercado que está indo bem e que, nesse momento, paga as contas depois de muito tempo de investimento. Então, todo o trabalho que a gente tem feito hoje é de tentar levar para o assinante de TV paga tudo aquilo que o OTT pode levar. Só que a gente se aproveita hoje de uma situação de triple play. Hoje, no fundo, no fundo, é um dado curioso até. se você olha um pacote de internet pura com OTT, é basicamente a mesma coisa que você ter um triple play com TV paga. A precificação, de certa forma, está nos ajudando nesse ponto. Então, a gente está correndo para o mais rápido possível a gente conseguir oferecer essas novidades junto com os parceiros de dentro do grupo, o grupo.com e tal, e sem trololó, mandar brasa e botar os produtos, aprender, errar, como eu disse e tal, mas, de certa forma, dessa maneira, proteger a cadeia de valor da TV paga. Para a gente, é mais importante do que hoje sair correndo numa aventura otetesística. Eu tenho uma pergunta parecida para o Pedro, que o Paradiso, ele citou aqui, Coursera e outros cursos hoje que existem online, que hoje são cursos livres, oferecidos por grandes nomes internacionais, mas, dá para imaginar que em algum momento eles vão querer oferecer esses cursos formalmente, valendo crédito, com valor acadêmico. Como você vê, de repente, essa competição que pode vir de qualquer lugar do mundo, vir internet para as universidades que estão instaladas aqui? Hoje a gente enxerga, acho que, muito mais uma oportunidade do que até uma própria concorrência, ou seja, o mercado hoje de ensino é carente, ainda é muito carente, tem muito para crescer, óbvio que vão entrar novos competidores e novos players, mas aquilo que também, esse novo mercado também é uma oportunidade para quem está instalado. Então, a gente não enxerga como uma concorrência, mas muito mais como uma oportunidade, a gente enxerga sim que a gente vai conseguir, vamos ter que certificar em algum momento, ou seja, esses cursos, acho que o conteúdo livre, a gente acredita nisso, faz isso também, mas a gente entende que vai ter que ter a certificação, que vai ter que ter alguém certificando, avaliando, e a gente pode, obviamente, ter uma abrangência muito maior. E o mercado é muito carente, então, tem espaço para todo mundo. Tenho uma pergunta para o doutor Otávio sobre pesquisa e inovação, que o Brasil tem destaque, é um destaque mundial em pesquisa em saúde, e também eu queria saber hoje como que está o ambiente para transformar essa pesquisa em resultado, levá-la para o mercado, se as telecomunicações fazem parte dessa equação. Acho que sim, bom, essa pergunta é excelente, eu acho que o Brasil vem subindo de posição, acho que, em termos gerais, se eu não me engano, em ciência, de uma forma geral, está em décimo terceiro, ainda é pouco, mas é bem melhor do que nós tivemos. Na área da saúde é muito variável, por exemplo, a área cardiológica, certamente o Brasil está entre os dez, sem sombra de dúvida, em produção científica, e como eu falei, ainda mais lento do que a gente gostaria, mas tem havido uma mudança, um shift de projetos pessoais para projetos que forneçam respostas robustas, respostas úteis. E para, na área da saúde, para nós gerarmos respostas robustas, é necessário colaboração, envolver um grande número de pacientes, um grande número de hospitais, para a gente ter dados estatísticos que sejam válidos. Então, isso tem mudado, um dos desafios que nós temos é ainda, acho que isso talvez vale para todas as áreas, a gente nota um esforço, tem ficado melhor nos últimos anos, a parte regulatória de pesquisa, tempos de aprovação de projetos, ainda, acho que isso é uma realidade em todas as áreas, ainda é mais lenta do que a gente gostaria, a gente às vezes leva mais, a gente perde competitividade, levando às vezes mais tempo para, às vezes até o, existe a ideia no Brasil, mas por uma questão de financiamento regulatória, ela é feita antes em outros países, então, acho que tem que haver uma mudança, a parte regulatória tem que ficar mais fácil, há movimentos nesse sentido, mas ainda não ideal. Mas acho que essa mudança de filosofia, de projetos que forneçam respostas, isso tem a ver com o mercado também, acho que a prova, por exemplo, tem mudado um pouco também, e só não vai mais rápido, acho, por essa questão regulatória, a própria indústria farmacêutica, a indústria de devices, que é uma indústria que trabalha muito conosco, antigamente o Brasil era visto apenas como uma filial, quer dizer, os projetos de pesquisa eram feitos fora, Europa Ocidental, Estados Unidos, e aqui era simplesmente um mercado, porque é um mercado grande, por exemplo, pensem no mercado de hipertensão, 30% da população brasileira tem hipertensão, só fazer as contas quantos milhões necessitam tomar dois ou três remédios por pelo menos 30, 40 anos o resto da vida, é um mercado absurdo, então, hoje tem mudado, quer dizer, hoje começa a ver ainda muito aquém do ideal, mas pelo menos há essa vontade de investir e fazer estudos clínicos aqui no Brasil também. Dentro dessa perspectiva, a área, vamos dizer assim, de telecom, telecomunicações, ainda fica bem aquém da indústria, principalmente da indústria farmacêutica, indústria de equipamentos, investimento, mas a gente nota, até a Bremen fala falando isso, essa vontade, e eu diria assim que nós, que fazemos pesquisa clínica de grande porte dentro da área da saúde, temos, isso é claramente há um espaço, uma oportunidade clara para o aumento aqui. Obrigado, eu tenho uma última pergunta aqui para o Quiroga e para o Graciosa, queria saber, na visão de vocês, qual é a principal contribuição que o setor pode dar para a inovação no Brasil a curto prazo, nos próximos anos, e para o aumento da competitividade da economia brasileira. Eu posso... Desculpa. Bom, obviamente, a gente já fez um discurso em nome de inovação, então, e aqui, adorei o discurso deles, que tem tudo a ver com o que a gente está pregando, com o que a gente está querendo dar mais qualidade de rede, qualidade de a gente colocar os nossos produtos à disposição dos operadores, e os operadores têm que colocar a melhor banda larga para a utilização de vocês. Então, isso aí significa, vamos lá, se a gente for traduzir em números, em economia, etc., números do Banco Mundial, dizem que a cada 10% do aumento da penetração da banda larga num país, o PIB cresce 1%. Está bom? Faz as contas e vai lá. 1%. Vai ser, vai desde a história, eu vou contar de uma historinha aqui que a Erikson fez junto com um dos operadores, um dos clientes que a gente tem, em Belterra, Belterra é Brasil, Belterra é lá do lado da Amazonas, está bom? A gente colocou com uma rádio base, uma rádio base, onde não tinha nem jeito da gente ver um médico, o cara ter educação, do cara Globosat, então, é muito difícil. Então, uma rádio base, triplicou o PIB da cidadezinha. Triplicou o PIB. Uma rádio base conseguiu dar acesso a tudo que o doutor está falando, ou seja, do e-health, de você mandar diagnósticos, de tudo que o rapaz do CPQD falou sobre medicina à distância. Essa rádio base possibilitou ensino à distância. Então, há emprego também, então, a gente diz que 80 empregos são gerados para cada milhão de banda larga colocada. Está bom? Então, emprego gera, então, a sociedade vai girando através das telecomunicações e a gente vai vendo. Então, eu queria colocar o ponto aqui da competitividade. o Brasil precisa, assim, de competitividade, que a gente está perdendo um pouquinho, me preocupa muito, e aqui um negócio de conhecimento. Você colocar uma rede, uma rede celular, que hoje a rede celular é quem vai levar a banda larga, certo? Não é tão fácil que você vai lá, coloca um fio na tomada e começou a funcionar. não é. É um negócio muito difícil. Eu posso ter problema, eu posso ter um monte de problema. Quando a gente fala qualidade de rede, a gente fala, pode ser no terminal, pode ser na transmissão, pode ser na rádio base, pode ser na central, pode ser na rede de dados, pode ser na rede de sincronismo, pode ser o eco, que a gente está tendo eco aqui, que muito do que vocês estão falando, eu não tenho, e acho que talvez vocês estão vendo a mesma coisa. Pode ser um monte de problemas. O cara que resolve isso é difícil de achar. Esses caras, a Erickson está investindo tanto nisso, que te juro, eu queria falar para o governo que esses caras, ou seja, são mais preciosos ainda que caras de pesquisa e desenvolvimento, porque a gente vai precisar de muito mais, mas são caras que talvez com o mesmo perfil que de gênios de pesquisa e desenvolvimento, mas um cara gênio prático que chega e enxerga a rede toda e acha, ou seja, há os gargalos para a gente poder ter tudo que o cara do CPQD falou, a sociedade conectada, a casa conectada, as pessoas conectadas. Se a gente não tiver qualidade de rede, é igual você ter uma Ferrari e você não poder tirar da garagem. Por quê? Porque a rua está esburacada. Então, tem muita coisa. a base de tudo isso é gente. E a gente está investindo muito em gente. A intenção de um operador de botar 15% do faturamento, igual os caras de pesquisa e desenvolvimento estão colocando, 15% em rede. Certo? E a intenção de ter a ciência de que qualidade de rede é importante para transmitir TV, para ensinar e para necessidade básica da medicina. isso aí faz a economia girar. A resposta é rápida. O que a gente pode fazer? No setor, para mim, é o seguinte, fazer o PNBL funcionar, o Plano Nacional de Banda Larga funcionar. Porque, além disso tudo que a gente falou aqui, eu tenho uma preocupação, eu não estou falando como presidente do CPQD, como cidadão. A percepção que eu tenho é a seguinte, que a maneira das pessoas estudarem e aprenderem está mudando. E, para o bem ou para o mal, está baseado em acessar a internet com banda larga para poder estudar. Então, é o seguinte, se a gente não tiver a banda larga espalhada no Brasil, nós vamos ter daqui a 20 anos uma parte da sociedade brasileira fora do contexto, o que é um desastre para todos os setores que a gente falou aqui. Então, eu acho que a grande contribuição é fazer o PNBL funcionar, botar a banda larga aí e os segmentos iriam inovando. Obrigado. Então, para encerrar, eu vou agradecer mais uma vez a oportunidade de ter participado desse painel, agradecer a vocês que ficaram até o final do evento e agradecer aos nossos participantes aqui, doutor Otávio, o Pedro, o Gustavo, Graciosa, Quiroga, pedir uma salva de palmas para eles. Obrigada.